Hoje meu único amigo é o Guatanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Ver outro em pé do seu lado 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 Ver outro em pé do seu lado